Olá, meu nome é Erlon Labati, trabalho com franquias. Inclusive, a gente acabou agora de encerrar o primeiro dia de um evento de imersão de franchise, que eu promovo aqui em Curitiba, e o franchise atua em diversas frentes. No franchise, a localização é fundamental. Claro que a gente tem a grande maioria dos negócios de franquias que são de varejo, que dependem de localização, de um ponto físico. Quando a gente fala disso, acertar ou errar no ponto é crucial, é o que vai resultar no sucesso ou fracasso do negócio, na maioria dos casos. Então, é essencial, né? Sempre, para os meus alunos, para os meus clientes, que são franqueadores, você tem que dar toda a atenção para a localização. Você tem que contar com o suporte profissional, para não escolher um ponto só no achismo, ou só no que o franqueado acha, ou o que você acha. Tem que ter base técnica para escolher a localização, fazer uma análise realmente técnica e precisa da melhor possibilidade de sucesso de uma unidade franqueada, em função do seu ponto. No trabalho com a localização, a nossa parceria muito grande com a Space Hunters, que além da parceria, de atender bem os nossos alunos, os nossos clientes, eles têm até aulas, conteúdos dentro do meu curso, para ajudar, para que as pessoas entendam mais profundamente a importância disso e o que pode ser analisado e verificado para uma boa escolha de ponto.